Tá indo para os Estados Unidos e tá pensando, talvez eu precise lavar roupa? Então se liga nessa dica. Lá nos Estados Unidos, alguns hotéis oferecem alguns espaços que chamam Coin Laundry. Na cidade tem o mesmo nome, chama Coin Laundry. São lugares que com moedas você lava sua roupa, tá? Então você vai pagar no sabão em pó uns 2 dólares, sabão em pó, amaciante, que já tem lá. Você coloca as moedas e ele cai. E você vai pagar de 3 a 4 dólares para lavar uma máquina de roupa e secar. Então é uma coisa bem rápida, você vai fazer isso sozinho, não tem ajuda de ninguém. É bem simples mesmo, tá gente? Então só fica esperto em ter as moedas. Algumas máquinas nos hotéis lá já oferecem cartão de crédito. Então você coloca na máquina e ela libera também o processo. Mas a compra do sabão em pó e etc, normalmente é com moeda. Se você não tiver, dá um pulo na recepção do hotel e fala Você pode trocar pra mim? Me dá algumas moedas que eu preciso lavar roupa? E eles vão te trocar e você usa do mesmo jeito, certo? Então é isso, lave uma máquina de roupa e saia com tudo já meio que passada. Porque as máquinas de lá tem essa magia, né gente? Quando você seca, a roupa já sai meio que passada. Quer mais dicas como essa? Então me segue aí. Compartilha esse vídeo pra galera te ajudar a lavar roupa nos Estados Unidos pra você não ter que fazer sozinho, beleza? Valeu!